Olá pessoal, aqui é o canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre os números de DDDs presentes no estado de São Paulo. Se você está procurando o DDD de alguma cidade, fica comigo aqui, eu vou mostrar como você consegue localizar os números de DDD que estão presentes em São Paulo. São nove no total, Deus do 011 no DDD 11 até o 19. Então eu vou passando aqui, você pode pausar o vídeo na cidade que você encontrar ou você pode entrar aqui abaixo no primeiro link da descrição ou aqui em cima, nesse izinho aqui em cima e você consegue direto para o nosso post aqui abaixo, é só clicar no link e você já vai dar direto nessa lista aqui no nosso site, onde você consegue ter a lista de todas as cidades com os respectivos DDDs no estado de São Paulo. Então eu vou passando aqui, Deus do 11, 12 e você vai vendo, se você quiser ficar aqui no vídeo, você vai conseguir encontrar a sua cidade e saber qual deles é. Fazendo devagarinho aqui, você vai acompanhando. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aí, ok? Então vamos lá, 011. Lembrando que está em ordem alfabética cada um dos números, ok? 011. Agora nós vamos para o 012, as cidades que são DDD 12. DDD 13, DDD 13, DDD 14, DDD 15, DDD 16, lembrando novamente, primeiro link da descrição, você tem acesso à lista aqui completa. Ou aqui em cima, neste izinho aqui, logo acima. Continuamos, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, em ordem alfabética. Se estiver muito rápido, é só diminuir a velocidade do vídeo ou pausar o seu vídeo. E agora, por último, DDD 19, também em ordem alfabética. E está aí, por último, cidade de Vinhedo 19, e essa é a lista dos DDDs que nós temos no estado de São Paulo, para você que está precisando saber qual é o número de DD para ligar com a sua operadora. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até mais.